Música 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 Bits Globo Fest É com a vogalha ecológica Rio Guiaguarimpe Nosso amigo Budog, vamos dar um abraço Para eles, estou aqui com a banda Os Playboys da vaquejada Os Playboys, menina, fica ligado aí Como é seu nome parceiro? Vanzinho Vazinho Vanzinho, vaquejada maravilhosa aqui Cavalgada maravilhosa do nosso amigo Budog E a galera, todo mundo gostou de vocês É isso aí, eu só tenho a agradecer a cada um Deles aí que está aqui presente Essa galera maravilhosa que veio prestigiar essa banda Maravilhosa, quero agradecer também a Júlio Budog Que trouxe essa banda E na próxima a gente estamos aí também É a primeira vez? Primeira vez Já estourou? Estourou Região aqui, estouraram agora Como é seu nome parceiro? Vinicius Vanzinho Vinicius, que beleza hein Cavalgada maravilhosa Público bonito E vocês fazendo a parte de vocês Como ele falou, a gente só tem a agradecer Porque é coisa boa demais Dá um arrepio no corpo da gente E tem o prazer imenso de Júlio Budog E que bote a gente pra mim mais vezes Muitas vezes Porque muita mulher bonita Coisa boa, a gente fazer festa Junto com meu parceiro tem que agradecer também Nossos empresários, Júlio Casteliano e demais Não é isso? E é isso aí, a reportagem de vocês também Pra gente é maravilhosa Só temos a agradecer só Só temos pra falar isso E essa banda maravilhosa Os Playboy da Vaquejada É de que cidade? Itaberaba Agora tá estourado Tá estourado em toda a região Que beleza hein, meu irmão Que beleza Banda de Itaberaba Vem pra área de cá E faz o maior sucesso É isso aí, é isso aí Quero agradecer também Quero agradecer também com muito carinho O meu empresário Júlio Casteliano O grande fundador dessa banda Você sabe o contato pra falar aí O apedido do patrão E quando eu joguei o coração E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou O licorio da coração É isso aí Porque o negócio tá pegando. Deve ficar apaixonado, porque eu vou saber que é casado hoje. Que beleza! O homem quer casar. O homem quer casar, Globo Fest. É a Blitz Globo Fest, a Lobo Dog. Parabéns, próximo ano estamos de volta. Valeu, galera, sucesso! Blitz Globo Fest, décima quarta camulgada ecológica do Rio Jaguarimpe. Tô aqui com o Claudinho Cisano. Fechou com chave de ouro, né, meu irmão? Boa noite. Boa noite, um prazer muito grande fazer parte desse evento mais uma vez. Que felicidade, essa camulgada que é o maior sucesso e você vem até nessa festa maravilhosa. Com certeza é um público já fiel, é uma festa tradicional, todo ano tem. E a gente tá sempre marcando presentes, fazendo festa pro povo. A gente tava comentando, Claudinho, que Claudinho Cisano tá chegando. E o pessoal falou, a expectativa é grande. Ninguém arredou o pé do espaço quando você não tocou essa música maravilhosa. Realmente é um trabalho que o pessoal sempre gosta. Claudinho Cisano é o cantor que arrasta multidões aqui na região. E sempre onde a gente tá fazendo show, a galera tá indo. A agenda sempre lotada. Graças a Deus tem shows. Então eu vou te dar o microfone, bota um trechinho só pro internauta que não pode vir. A gente vai fazer uma música, a nova música do nosso novo CD. Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra. Entre eu e ela tudo é lindo, de domingo a domingo, coro como o bicho pega. Meu irmão, sucesso pra você e até a próxima oportunidade. Obrigado, obrigado pelo carinho de vocês todos. Vamos se despedindo aqui, Claudinho Cisano, maior sucesso. Alô, Budog, seu filho, obrigado mais uma vez contratar a Blitz Globofest. Voltamos na próxima, valeu galera. A Blitz Globofest tá aqui na cavalgada ecológica do Rio Jaguarim. Tô com o meu amigo Budog, a décima quarta cavalgada do Rio Jaguarim, o maior sucesso. Eduardo Garapa já tá ali. É Verão do Garapa. É Verão do Garapa, muito obrigado, Budog. Vai falar com a gente. Budog, credibilidade, cada dia que passa, essa cavalgada cresce e cresce, Budog. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Veja bem. Essa cavalgada cresce, aquilo que eu te espalhei no ano passado, né? Eu queria parabenizar todo mundo que tá aqui nessa festa. Parabenizar você. Parabenizar os prefeitos de Aratuípe. A prefeita de Aratuípe, o prefeito Edmundinho Ferreira. E, infelizmente, essa cavalgada tá crescendo, velho. Como eu te falei no ano passado. Mas a gente não tem parceria. Porque se você fazer um evento hoje, você tem que ter uma parceria. Com certeza. E aí, a partir do momento que a cavalgada tá evoluindo, o que é que acontece? A parceria tá diminuindo, cara. Por quê? Não porque as pessoas não queiram patrocinar. E sim, porque não existe o custo de vida. A situação tá difícil. O dinheiro tá difícil. Então, o que eu queria dizer pra você é o seguinte. Eu vou tentar até quando eu puder. Isso eu vou dizer a você. A cavalgada tá de Nazaré. De Nazaré. O prefeito Edmundinho tem que ajudar. Não, o prefeito Edmundinho, eu acho que ele tá com muito gasto. Acho que não deu pra patrocinar esse ano. Mas ele patrocina dois cavalgadas. Deve ser na frente do Caxixi que vai acontecer. É, também. Eu acho que tá em cima da festa. Acho que tem muito gasto. Inclusive, também não tá achando patrocínio, né? Isso, segundo eles me falam, que não tá achando patrocínio. Aí, ficou difícil. É, pra poder patrocinar o nosso cavalgada esse ano. Eu acredito que para o ano. Tô certeza que o tio vai patrocinar. Esse ano, o outro ano já tinha gente bonita. Esse ano multiplicou de mulher bonita e gente bonita. Mas, claro, divulgando. Na Double Fest, tem que ter mulher bonita. Tem que ter gente bonita, bicho. Tá entendendo? Eu acho que a única pessoa feia da festa sou eu. Eu e eu. Não, você é bonitinho. Você é amoreno, simpático. Agora, eu te digo uma coisa, prima. Eu tenho certeza que essa festa, um dia ainda vai ter uma pessoa e assim, vamos abraçar essa festa pela causa justa. Porque a festa é a festa do momento do município. Na hora é essa dos empresários valorizarem a sua empresa. É aqui. Eu gostaria que os empresários que conhecem, gostam de cavalgada, venham conhecer a cavalgada do Rio de Aguari, porque eu tenho certeza que você vai participar, vai ser parceiro da cavalgada do Rio de Aguari. Pudogue, sucesso para você. Eu vou curtir a festa, porque a festa está maravilhosa. Obrigado. E curta mesmo, meu irmão. Curta mesmo, porque eu sei que você gosta da minha festa. Muito obrigado, Chiquinho. Um abraço, meu bovão. Eu tenho certeza que o Pairola, sem Deus, achou a parceria boa para poder fazer a festa de novo. Falei com o Pudogue aqui da cavalgada do Rio de Aguari, que é a décima quarta. Vou falar aqui agora com essa galera maravilhosa. A Globofest já só está chegando. Eu cheguei agora. Quem estava aqui na frente foi a Elisa. Quem estava aqui foi Lai. Mas eu cheguei agora, que eu estava na Blitz do Grau. Mas aqui, aqui a cavalgada é melhor. Manda um abraço para a Score. Manda um abraço para o meu irmão Chicão, que faz o maior sucesso naquela Sprinter pela Rússia Antônio de Azura. Volto já com esse artista maravilhoso. É Pai Bola. Segura aí. Eu botei, a Blitz do Grau, o Festa, o Everaldo Carapa está aqui, fez um show maravilhoso. A galera não quis deixar você ir embora. Aquela situação, o pessoal gosta da cavalgada, eu que já faço a décima quinta cavalgada com essa, na Bahia, né? E o Recon está de parabéns, porque é campeão, com certeza, entre cavalgada e a região da Bahia. O povo falou que ia subir no palco, para você não deixar você sair agora. Mas tem outras bandas para tocar, né? Aquela situação, a gente teve que respeitar os outros colegas que vão subir no palco e, por sinal, são pessoas muito boas, né? E, com certeza, o pessoal vai gostar também, porque o Budogue foi filéreo. Fez uma grade muito perfeita e, com certeza, parabenizo pela sua cavalgada, a décima quarta cavalgada. Muito obrigado, Budogue. Meu irmão, forte abraço. Quero mandar um forte abraço também, é a Globo Fest, né? E a Skol também, aqui, a Skol geladinha. Todo mundo tomando a Skol, eu que estou trabalhando, não vou tomar. Mas eu vou acabar tudo, eu tenho que tomar a Skol gelada. Olha, eu sou mistério. Mas já bebi, né? E hoje, no seu conto, é quem bebe. Sabendo beber, se beber, não dirija, tá bom? Tá bom? Hoje é moda, hoje é montar cavalo. Você monta cavalo, pode montar. Mota não pode, carro não pode. Mas o cavalo, você pode beber, se dá de boa. Mas você pode tomar um Guaraná Tati, uma pétala, suquita. Eu adoro a suquita. Sou fã do Guaraná Suquita. E a Skol, parabéns também, pelo patrocínio, investindo certo. Bom, a galera que não veio, os internautas que não veio, eu vou te dar o microfone, pra vocês acharem só um trechinho, pra essa galera que acompanha a gente aí na Bintz Globo Fest. O microfone é seu mesmo. A Globo Fest, pessoal, que não veio, perdeu. É longe que eu não sigo lá em casa, abra o seu coração. Me deixo de cara amarrada, abra o seu cavalo, amigo e amiga. E vamos nós, nessa grande Cavalgada, com a Globo Fest. Prazer, gente, um beijão. Santo Antônio de Azuis, Rui Azal, Mamagosa. É verão do Galapa, fazendo o maior sucesso aqui na Cavalgada Ecológica, Rio de Aguari. E a Bintz Globo Fest tá chegando agora, galera. Já tinha uma equipe aqui, mas eu cheguei agora, pra fazer a alegria nessa Cavalgada. Eu vou aqui, eu vou botar uma surpresa pra vocês, que o cara aqui vai contar tudo pra mim. É a Bintz Globo Fest, fazendo ao vivo pra vocês. Valeu, galera.